Ah, tá bonita a imagem, viu? Tá gravando já? Agora sim! Filma que o papai noé... Calma aí, calma aí, tem que ficar em pé aqui. Tem que ficar em pé... Ah, o papai noé parece que engordou um pouquinho. Eu tô vendo criança ali. Venha, criançada, venha! Venha, corrido, venha! 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 Ô, microfone cá. Venha! Microfone, para lá. Ei, ei. Criançada, venha pra cá. Ei, criançada! Venha pra cá, venha, que eu vou jogar bumbum aqui pra vocês! A loja Rilová tá atrasando o papai noéu aqui em Miranda do Loche. Eu quero ver todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui. Eu vou jogar uma bola só pra esquentar aí o negócio aí, viu? Calma aí, calma aí. Abraçando o nosso amigo que tá registrando tudo aqui, viu? Que coisa é essa bola? Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Que coisa é essa bola aqui? Não, gente. Vocês não estão ouvindo. Qual é a cor da bola? É raro. É preta. Olha, tem preta aqui, ó. Viu? Eu vou jogar uma bola ali, ó. Desça da bicicleta. Desça. Desça. Vamos lá, filma ela aí. Eu vou jogar uma bolinha. Eu vou jogar uma bola. Eu vou jogar lá pro final. Lá pra aquela menina. Lá, 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 ali. Lá pra aquela menina ali. Lá, 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 ali. Meu Deus, não deu nem coisa. Não, essa daí não deu graça, não. Não deu graça, não. Eu jogo outro, eu não jogo. Agora eu vou jogar isso aqui. Isso aqui eu quero ver no monte da galera. No meio da galera. No meio da galera. E vai. E vai. E vai. Vou jogar no meio. No meio. No meio. Aí, pega, pega lá. Pega a bola. Parabéns quem ganhou a bola. Cadê bombom? Cadê bombom? Cadê bombom? Cadê bombom? Quem quer, bombom? Agora, bombom, vai dar pra muita gente. Vai dar pra muita gente. Famos menino aí. Viu? Aí, tá bom jogando pra ali. Eu vou jogar. É, tá bom jogando pra ali, bombom. Eu vou jogar pra essa menina que tá querendo comer bombom e não quer vir aqui. Isso, isso. Eu jogo agora pra onde? Pra onde? Pra onde? Eita. Eita, coisa linda. Gente, gente, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Tá bonito demais, tá bonito demais, tá bonito. Vou ter mais uma mãozada aqui. Uma mãozada. Vocês querem uma mãozada? Ou vocês querem bombom? Ô, a mãozada. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Criança. Aquela menina ali, aquelas meninas ali. Eu não quero vir. Não vai ganhar bombom. Eu vou jogar agora. Um monte de bombom. Ai, meu dedo. Vou jogar agora. Eu jogo no jogo, criançada. O quê? Cuidado pra não colher esse proc, menino. Joga o proc fogo. Eu vou jogar o bombom. Vim aí, vem, vem aí. Registra aí que eu vou jogar o bombom. Você já tá muito grandinha. Gente, qual é a loja que tá trazendo o Papai Noel aqui? Ah, renovar o Papai Noel vai estar até meio dia. Pra você tirar foto com o Papai Noel. Tá bom? Eu vou jogar agora. E, motora. Calma, motora. Tá nervoso. Eu joguei. É, criançada. O Papai Noel. O Papai Noel vai agora. O Papai Noel vai agora renovar. Tá bom? Viu? Calma aí, motora. O Papai Noel vai pra renovar. Você quiser bola, balão, alguma coisa, bombom. Vai lá. É. É. Eu vou jogar. Leva ele lá na renovar. Leva ele na renovar com uma bola pra ele lá. Eu jogo ou não jogo uma bola? Eu jogo ou não jogo uma bola? Eu vou jogar uma bola? Eu vou jogar uma bola? Eu vou jogar bem aqui, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Calma, não brigue, por favor. Ei, pega a bola, pega a bola. Vamos embora. Termina a filmagem aí. Vamos lá, pô, pô. Eita, papai.